Oi gente como é que vocês estão hoje a receitinha está incrível vou mostrar para vocês como fazer um pudim no potinho em cinco minutos gente eu já tenho uma receita aqui de pudim no potinho que bombou já tem um milhão de visualizações e houveram várias dúvidas né com essa quantidade de visualizações é normal que surjam várias dúvidas e nesse vídeo eu vim tirar todas as suas dúvidas mas com um adendo extraordinário eu consegui reduzir o tempo de forno porque naquele vídeo que eu mostrei para vocês a gente usa mais ou menos 50 a uma hora de forno para assar todos os pudins e aí muitos de vocês pediram né Esther como que eu posso reduzir esse tempo de forno não tem como porque gente o gás está pela hora da morte vamos falar a verdade e aí eu fiquei pensando matutando fiz alguns testes e o que eu vou entregar para vocês hoje é incrível então gente já deixa seu likezinho porque eu reduzi e vocês vão fazer esse mesmo pudim na panela de pressão em cinco minutos dava acreditar a sério gente esse vídeo está uma completa aula então não perde nada assistindo começo ao fim para vocês não ficarem com nenhuma dúvida porque estão todos responde se surgir uma dúvida né pode me perguntar mas eu tenho certeza que esse vídeo tá completinho mas antes de mais nada já peço que deixe seu likezinho compartilhe esse vídeo para ajudar a ser do café a crescer agora vamos parar de enrolação e agora para a receita o pessoal para começar a gente vai fazer o caramelo para colocar nos potinhos e aí eu tô adicionando uma xícara e meia de açúcar e agora vou tirar essa formiguinha né intrusa quem nunca fica e aí a gente dá uma espalhadinha no açúcar e espera ele começar a derreter e começou a caramelizar as laterais aí você vai mexendo delicadamente até ele derreter por completo leva alguns minutinhos gente é bem rapidinho e quando o açúcar chegar nesse ponto completamente derretido a gente vai adicionar uma xícara de água eu dou uma esquentadinha na água tá eu coloco água morna para ficar mais fácil para eles incorporarem melhor só que gente eu dar uma dica para vocês muita gente reclama que a calda em pedra não dá certo porque coloca água e espera uns dois três minutinhos ali a água incorporando com caramelo e aí depois você vem mexendo delicadamente tá não mexe com tudo vem mexendo até o caramelo derreter por completo e começar a se tornar né se unir a água e começar a se tornar a calda que a gente vai utilizar então caramelo ele vai derreter completamente vai chegar nesse ponto que eu tô mostrando para vocês tá vendo quando ele chegar nesse ponto não precisa estar muito grosso é o ponto perfeito então você desliga e continua mexendo como eu estou fazendo aí é até ele dar uma mornadinha gente não precisa esfriar senão ele vai endurecer mas eu também não gosto de colocar ele muito quente então dá uma mexidinha percebeu que ele deu uma mornadinha de 5 7 minutos aí já pode colocar nos potinhos agora chegou a hora que é a confusão eu postei esse vídeo anterior e mostrei esses potinhos mas deu tanta dúvida e eu até agora não entendi o porquê de tanta dúvida já que eu mostrei é o pacote mostrei as especificações que o pote precisa ter enfim então vou explicar novamente então por favor gente anotem é fiquem atentos para vocês não errarem tá os potes para gente fazer o pudim eles precisam ter estas especificações que eu vou mostrar novamente para vocês eles precisam ir ao freezer e ao microondas porque porque aí eles foram fabricados para suportar o calor por isso eles podem ir ao banho-maria tanto na panela de pressão que a receita de hoje que eu vou mostrar para vocês quanto no forno em banho-maria não pode colocar esses potes sem o banho-maria senão ele vai derreter ok e uma dúvida recorrente também era que marca que eu tinha utilizado de copo gente não importa aqui eu vou mostrar para vocês duas marcas essa que eu estou mostrando do potinho quadrado é para festa e essa que eu vou mostrar agora é a cristal copo que é uma marca excelente também então não importa a marca contanto que ele tenha a mesma especificação como eu estou mostrando aí vai ao freezer e vai ao microondas e outra dúvida que vocês me perguntaram bastante era qual o tamanho dos potes então tanto quadradinho que eu vou mostrar hoje quanto redondo que eu tô mostrando agora para vocês que eu usei no vídeo anterior eles são de 250 ml é isso gente acredito que nessa parte dos potes eu já tirei todas as dúvidas de vocês né agora a gente segue com a receita e agora que a nossa calda já deu uma esfriadinha de leve e nós já sabemos que pode utilizar agora é só porcionar e dividir ela em quatro tá então essa quantidade de calda que eu ensinei lá no início rende quatro pudins bora agora fazer a massa do pudim e eu gosto muito de fazer a mão para evitar que forme muita espuma tá então aí eu tô adicionando uma caixinha de leite condensado três claras e três gemas no caso são três ovos eu separei porque eu gosto de peneirar as gemas tá eu sempre gosto de peneirar para evitar que fique com gosto e cheiro de ovo muito forte então adicionou tudo bem bonitinho agora é só misturar tudo muito bem eu gosto bastante de utilizar o fuê para isso percebeu que ficou tudo homogêneo agora a gente vai adicionar 450 ml de leite e misturar tudo novamente eu sempre gosto de adicionar a minha massa nesse potinho com esse bico que fica mais fácil de adicionar nos potes e percebe que mesmo utilizando apenas o fuê forma uma espuminha eu gosto de retirar para que ele fique o menos furadinho possível isso é uma preferência minha tá gente eu gosto do pudim bem lisinho mas se você gosta dele mais furadinho pode deixar que vai ficar top também e agora é só adicionar nos potinhos e essa quantidade de massa rende também quatro pudins então a quantidade que eu estou passando de tudo aí para vocês é para render quatro unidades uma dica importante é que você precisa vedar muito bem cada potinho então pega um pedacinho de papel alumínio e veda muito bem agora bora cozinhar esses pudim gente aí na panela de pressão eu coloquei um paninho de prato no fundo para que os potinhos de plástico não fiquem em contato com a panela no fogo tá então pode ser um paninho de prato um pano de copa enfim dobre e coloca aí bonitinho e aí você vai colocar os potinhos com muito cuidado um do ladinho do outro e agora eu estou adicionando água já quente para acelerar o processo aí eu adicionei em média um litro de água e agora eu vou fechar a panela e vou colocar em fogo alto quando começar a pitar a pressão a gente coloca em fogo médio e conta cinco minutos e aí desliga o fogo e deixa a pressão sair completamente prontinho a panela já saiu completamente a pressão então a gente vai abrir e esperar sair essa fumaça né e aí com muito cuidado retirar os potes porque eles vão estar bem quentes para confirmar se os pudins estão bem cozidos a gente abre tira o papel alumínio e coloca uma faquinha um garfinho se sair limpinho é porque eles cozinharam perfeitamente tá então dá uma olhadinha normalmente cinco minutos é o suficiente mas cada panela uma panela então se você achar que eles não saíram bem cozidos na próxima deixa sete minutos enfim eu testei em duas panelas que as que eu tenho aqui e nas duas foram cinco minutinhos e já tava tudo certo e aí eu tô mostrando que aproveitei que a panela tava quente corri fiz mais meia receita e coloquei nos potinhos redondos também prontinho pessoal nosso pudim já ficou pronto levei para a geladeira por três horinhas para ficar bem geladinho e mais firme né e agora a gente vai fechar é só utilizar as tampinhas que vem dos potes e eu sempre recomendo que vocês utilizem esses lacres que no caso são etiquetas lacres eu acho que dá um ar de limpeza de zelo de amor gente é importante toda apresentação final é muito importante para que o seu cliente é perceba né todo carinho que você coloca aí no seu produto e agora por último porém não menos importante o resultado final do nosso pudim gente olha só a textura desse pudim eu sempre coloco a faquinha ali na lateral para entrar um arzinho e é só virar dar uma apertadinha que ele cai com muita facilidade e olha só a textura desse pudim gente vocês tem noção cinco minutos de panela é incrível muito mas muito bom o preço que eu recomendo de venda é de no mínimo 8 reais tá porque ele é um pudim bem grande é um pudim de 250 ml se você utilizar o potinho menor de 125 você pode reduzir aí o valor ok é isso gente se gostaram não esquece de deixar o like compartilha esse vídeo para ajudar o aceito café a crescer e se inscreve ativando as notificações para não perder nadinha um beijo tchau até o próximo vídeo